E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de esporte alternativo para as crianças de 6 a 8 anos. E o esporte que a gente escolheu foi o boliche, certo? E para fazer o boliche, primeiramente nós vamos precisar de uma bola, lógico. E não sei se vocês têm bola de boliche em casa, mas eu não tenho. Então como a gente não tem bola de boliche em casa, nós vamos utilizar a bola de futsal. Por que a bola de futsal? Porque ela é um pouquinho mais pesada. Se você não tiver a bola de futsal, pode ser a bola de campo, certo? Pode ser a bola de vôlei, que é um pouquinho mais pesada também, certo? Basquete. Bola de basquete também, boa tia Débora. Pode ser qualquer outra bola que seja um pouquinho mais pesada. Por que tem que ser um pouquinho mais pesada? Porque nós vamos utilizar, no lugar dos pinos, garrafas, certo? A garrafinha é de 600, 500 ml, certo? Que é menorzinha. E a gente vai encher mais ou menos até a metade, tá? Para ela ficar em pezinha, com água. Para ela ficar mais pesada e não cair tão fácil. Isso. Se você encher tudo, ela cai muito fácil, certo? E se você não encher nada, ela também cai só com o vento, certo? Então tem que encher mais ou menos até a metade. Aqui a gente pegou mais ou menos 6 garrafas. Se vocês tiverem mais garrafas, pode utilizar mais garrafas, que daí vocês vão marcar mais pontos. Se tiver menos garrafas, também não tem problema, pode usar menos garrafas, certo? Nós vamos utilizar também o lençol, certo? Deixa eu colocar aqui a bola. O lençol. Para que serve o lençol? O lençol a gente vai dobrar, vai deixar ele retangular no chão para fazer a pista, certo? Vai ser a nossa pista do boliche, certo? Nós vamos utilizar também o cabo de vassoura. A gente vai precisar de dois cabos de vassoura. Para quem que serve o cabo de vassoura? O cabo de vassoura vai ficar na lateral da pista para a bola não escapar, certo? O cabo de vassoura é para deixar o jogo mais fácil, certo? Porque daí a bola não vai escapar para o lado quando vocês jogarem, se vocês jogarem torto ou jogarem errado, certo? Se vocês quiserem que fique mais difícil, é só não utilizar o cabo de vassoura, tá? A gente também vai utilizar a cadeira. A cadeira é para a gente fazer um exercício antes, o aquecimento antes do boliche, tá bom? A gente também vai precisar de um giz de cera, que é para marcar... Giz de lousa, né, tio? Giz de cera no chão da mãe, não. E giz de cera é melhor não. Vamos usar o giz de lousa. A gente marcou aqui no chão. Senão a mamãe vai ficar brava com a gente, né? Vai falar que a culpa é nossa. Então, o giz é para a gente marcar no chão de onde a gente vai jogar. Combinado? Então, ó, espero vocês. Vamos começar a aula, estão preparados? Vamos! Bora lá! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Ó, para esse primeiro exercício a gente vai usar a bola de futebol, certo? Se vocês não tiverem bola de futebol, pode ser uma bola que vocês tenham que seja um pouquinho mais pesada, tá bom? O que a gente tem que fazer? A tia Débora está ali. Eu tenho que passar a bola para a tia Débora por baixo, certo? Só que a bola tem que passar por dentro da cadeira. Ó lá, ó! Isso! Aê! Já vamos esquentar os bracinhos, hein? É, vamos provar? Quase que ela está batendo na cadeira. A gente tem que tentar não deixar bater na cadeira, certo? Ih, rapaz! Por que que a gente está fazendo esse exercício? Qual que é isso? Porque a gente vai vir aqui, ó, para cá, para o nosso boliche, certo? Aqui, o que a gente estava fazendo antes, era um treinamento para fazer o boliche. Por quê? Porque a bola tem que passar... No boliche, a gente tem essa pista aqui. A pista é essa. A gente colocou esse lençol branco aqui no chão, certo? Colocamos os cabos de vassoura nas laterais para a bola não escapar para o lado. E as garrafinhas com água até a metade ali no final para a gente derrubar. Agora, a gente marcou aqui no começo, fizemos essa marcação aqui com o giz mesmo, que não pode ultrapassar, que é para vocês não entrarem na pista, certo? Então, tem que jogar a bola de trás da marcação. Então, igual a gente fez ali, a gente jogou a bola, a bola passou por baixo dentro da cadeira. Aqui é a mesma coisa, a bola vai passar dentro da pista, certo? Então, a tia Débora vai pegar a bola, vai jogar de trás da marcação e tem que acertar as garrafinhas. Será que ela vai conseguir? Vamos lá! Aê! A tia Débora conseguiu derrubar três garrafinhas, certo? Então, a gente colocou seis garrafinhas aqui, até a metade de água, certo? E a tia Débora conseguiu derrubar três garrafinhas. O legal é, em casa, que vocês podem brincar com o papai e com a mamãe, cada garrafinha que vocês derrubarem marca um ponto. E se derrubar todas fazendo o strike, marca dez pontos. Mesmo que tivesse seis garrafinhas, não tem problema. Derrubou as seis, marca dez pontos, tá bom? A tia Débora vai tentar de novo. Aí, em casa, se vocês tiverem mais garrafinhas, podem colocar mais garrafinhas, tá bom? Sempre coloca nessa função de triângulo. Pra quando... Aê! Três de novo! Três garrafinhas de novo! Boa, tia Débora! Só mais uma vez, hein? Tô tentando fazer um strike. Será que a tia Débora consegue fazer o strike? Quanto mais pertinho as garrafas, mais fácil de fazer o strike. Isso aí! Eee! Foi forte, mas só foi do marco. Agora a bola foi um pouquinho mais pro canto. A bola foi. Certo? Isso. Não se esqueça de mandar os vídeos de vocês fazendo, certo? A gente quer ver vocês jogando boliche, certo? E ó, quando for fazer o vídeo, quando for postar, quando for mandar, coloca a hashtag Cainago em Casa, que daí a gente sabe que vocês fizeram pra mostrar pra gente e a gente compartilha com vocês, conversa com vocês, manda mensagem pra vocês, ok? Aê! Ô tio, e pra ficar mais difícil, a gente pode aumentar a distância lá do... Sim, sim. A gente pode variar. A gente pode fazer várias variações. Pode colocar mais garrafas. A gente pode tirar, ó... As canaletas. As canaletas, né? Os cabos de vassoura, pro caso da bola sair pra lateral. A gente pode ir mais pra trás, em vez de colocar a marcação aqui pertinho, ó, ou a gente coloca o lençol maior e faz a pista maior, ou a gente coloca a nossa marcação, ó, lá atrás, e aí a gente joga lá de trás. Pra ficar bem difícil, você joga lá de trás, sem os cabos de vassoura, cabos de vassoura... Com mais garrafas. Com mais garrafas. Aí vai ficar super difícil, tá bom? Então, ó, não se esqueçam, mandem um vídeo pra gente, hashtag Cainago em Casa, tá bom? Aguardo vocês, hein? Tchau!